E o Celote falou, não, eu vou nesse game. Tipo, eu tô falando que... Ele sabia que ia. Já sabia. Já chegou assim a mensagem, assim, ó, eu vou. Sabe? E agora tá aí. E agora tá aí. Tá chegando aí. Tá chegando. Ele até postou uma foto, todo time lá preparado no aeroporto, enfim, pra vir todos juntos e marcar a presença aí. Cara, eu acredito, e acho que vocês já falaram, né, passa pela FURIOS GAMING, mas, desculpa, FURIOS GAMING, só que depois pode... Aí o bicho pega, né? Aí eles pegam o Seven Wars depois. Torço que seja isso, né? Eu tô torcendo, pra mim tem que ser Brasil, Brasil. Vocês verem como que é interessante esse campeonato. 2017 W nunca jogaram presencial e tem a possibilidade de jogar o segundo jogo presencial deles contra o Celote, cara. Imagina, tipo, que orgulho. Não, eu joguei contra o Celote, pros players da Seven Wars ou da Lion, né? Enfim, vamos saber só a partir de terça-feira. Lembrando que esse confronto mudou, apesar de que no League Pad... Ah, atualizar agora, finalmente atualizaram no League Pad, ó. O que acontece? Como o time do Celote vai chegar bem em cima do laço ali do horário, o jogo desse foi transferido pra quarta-feira, às 10 horas da manhã, uma melhor de três contra o time da FURIOS GAMING. Aí amanhã a gente só vai, em vez de ter quatro melhores de três, terão três. Que aí será Pain vs. Isurus às 10, Lion vs. Seven Wars às 13, e Millennium vs. CNB às 15. Que curioso. Eles acabaram botando intervalos só de duas horas aqui. Enfim. Mas a gente sabe que, na verdade, é um seguido do outro, né? Não existe horário fixo, de fato. E aí, na quarta-feira, o time do Celote, que é o Gamers 2, ou Celote World, como vocês quiserem, vs. FURIOS GAMING, às 10 horas da manhã. Aí depois, 11h30 semifinal, 14h, 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 12h40, a outra semifinal. Nossa, e a grande final, às 17h45. Interessante. Eles puxam lá pro final do jogo. É, porque provavelmente vai ser melhor de cinco, eu acho, a final. Não, mas aí que tá. Aí, teoricamente, deveria ser mais cedo, não mais tarde. Curioso, né? Como, enfim, é eles que sabem o que estão fazendo, a gente só vai assistir. Só vai. Eu tô muito empolgado pra esse torneio. Eu acho que o Brasil nunca teve um torneio tão disputado e tão... Bacana, assim, tipo... Tão perto de chegar no título, assim. Pra abrir o cenário de vez. Mas, assim, né, até aqui, entrando um pouco em formato, tudo bem, que, né, a gente não é a gente que questiona, mas opinião. Você acha que o formato não poderia ter sido um pouco... Eu acho que esse formato favorece os times mais inexperientes. Porque você pode dar sorte, você pode acordar inspirado e fazer 2-0. É bem mais difícil se acordar inspirado e fazer 3-0 ou 3-2 do que... Tipo, quão mais consistente o time é, quanto maior a série, melhor eles estarão. Então, pra mim, que tô treinando a Seven Warriors, isso foi bom. Se eu tivesse ainda na Pen Game, seria, entre aspas, ruim. Mas, campeonato a campeonato, você tem que treinar pra todo tipo de formato, todo tipo de modalidade. Então, o melhor time tem que ser o melhor do começo ao final. Não só naquele formato. Curioso, porque ano passado teve a fase de grupos, tinha grupo A e grupo B, e desse ano eles preferiram fazer mata-mata. Ano passado foram 3 dias, também teve essa mudança. Esse ano são só 2 dias. Eu achei bem estranho eles fazerem no meio da semana, porque o IEM, historicamente, sempre aconteceu sexta, sábado e domingo. Aqui é achismo, é por causa da LCS. Porque quinta-feira começa a LCS, e a Red deve ter algum trato que te fala, não, não pode bater. Ah, sem dúvida, tem dois times da LCS aí. É, eles falam, não pode bater o campeonato de vocês com a LCS. Tipo, de jeito nenhum. Tanto que eles até mudaram, o time da Milena não joga a terceira semana. É, sempre fica um time de fora, né? Sim. Toda semana fica um time de fora. Aí eles acabam lá não. Então, já que vocês querem jogar, a gente tira vocês nessa semana específica, e vocês podem lá jogar. Aí deve ter algum trato, enfim. Até porque eles são parceiros, né? É só entrar lá no Law Sports, a SL é parceira de eventos da Riot. Bom, agora a gente vai partir para os times brasileiros, né? Começando pela PEN, que a gente tem aqui na ordem. Então, garantiu a vaga por sorteio. E aí eles vêm com o Venom no top. Serturna, Jungle, Cammy, no Mid, BRTT, AD Carry, Minerva, Support. O time da PEN pega a Isurus no primeiro jogo. Detalhe, o primeiro jogo do campeonato, às 10 horas da manhã, será a PEN versus a Isurus. E o que esperar aí desse time da PEN, né? Que você que treinou até então a equipe. Ah, como eu falei, eles são o meu pique aí para vencer o torneio todo. Talvez eles não comecem tão ligados. Tem que dar aquela aquecida. Historicamente, a PEN sempre foi assim. Mas, cara, eu nunca vi o time da PEN tão em forma quanto está hoje. O pessoal está muito bem, está muito conciso, a comunicação está toda certinha. O psicológico. O psicológico está perfeito. Eles estão acertando as estratégias. Estão muito confortáveis jogando o League of Legends. E, cara, vai vir umas coisas muito legais, umas novidades aí. Que, como você falou, prefere questões de ética, obviamente, né? E você, Diogo? O que espera aí? Você que vê de fora a PEN. É, desde fora a PEN, mas, assim, a gente tem como um dos parceiros de screen da PEN, acho que, como é que já tinha saído, a gente screenou bastante com ele essa última semana. Antes da gente vir aqui para o... Eu, especificamente, vir para São Paulo. E é um time que está muito forte, assim, voltou muito forte de player que eu tenho como destacar. Claro, todos os players são consistentes, mas o Kami está num momento muito bom. Pelo que eu consegui perceber jogando contra ele, e, assim, até a questão, no meu caso, minha função de Jango Gankar, perceber como que é o estilo de jogo, ele sempre foi um jogador excepcional e agora está numa boa fase. Os champions que ele joga estão dentro do meta. Tem muita coisa que ele gosta que está sendo picada e pode vir a surpreender também. É um bom pick para ser campeão do torneio. É, o Neck comentou que, na sua opinião, Neck é o time favorito para ser campeão, Então... Outro jogador para se observar nessa linha, todos os jogadores são muito bons, mas eu acho que o destaque vai ficar justamente com o Kami e com o Venom. O Venom que, nesse meta de champions tank, apesar de eu não ser o que ele mais gosta de jogar, eu acho que é o que ele joga melhor. Curioso. Tem... Tem picks novos aí para ele, ele não vai ser aquele one-trick pony de malfight e Wukong. A gente vai ver uma champion pool bem diversificada por parte dele que, com certeza, vai adicionar bastante na estratégia. Você não precisa concordar nem discordar mais. Você acredita que o mundo, o Trundle, principalmente, sejam campeões aí que provavelmente ele vai trazer para a Chivana. e ele é um cara que todo torneio ele cresce muito, ele é muito bom em presencial, é um cara calmo e sempre sabe o que está fazendo. Ele nunca vai estar mal, assim, e tenho certeza que ele vai ser uma das peças fundamentais para o sucesso do time da Pan. Perfeito. E o Diogo, adicionar algo a mais? Acho que é isso e, assim, a gente vai ter também a grande peça nova para esse ano, não para esse ano, para o final do ano também, que é a nova dinâmica da botlane, que agora é com o BRTT e o Minerva. E essas mudanças tem piques que o Minerva também não posso falar por questão de coisa, mas tem piques que são bem característicos do Minerva, alguns eles treinaram especificamente, inclusive em solo kill, que com certeza vão surpreender. Alguns piques extremamente, considerando a história do Minerva no jogo, que ele já foi midlaner, ele tem uma mecânica impecável com diversos campeões que vão ser surpresas também. Até porque nesse método ao suporte ele está donado, né? É, o Minerva é um jogador que também está numa ascensão muito boa quando foi chamado para o time até sofreu muita pressão porque ele não estava acostumado com a role, ele teve que sair do mid, ele ainda, o mid não saiu dele, digamos assim, mas nessa season o Minerva tem tudo para se dar bem, justamente porque o suporte tem mais destaque aí no time. E das últimas semanas que eu estava com eles, o Minerva despontou muito bem, assim, ele raramente cometiu os erros que ele cometeu no passado, volta e meia ainda, assim, mas eu tenho certeza que essas últimas semanas de treino eles estão dando os pingos no i aí e com certeza o... Não, e também, olha só que engraçado, a gente está falando do Venom e do Minerva, mas ainda tem o BRTT e o Tulio que também são jogadores fenomenais, o BRTT tem uma noção de troca de dano muito boa e um dos problemas e um dos problemas dele é que ele era agressivo demais, quando entrou o Minerva também eles ficaram muito agressivos, mas agora justamente aprendendo a jogar com o Minerva eles já sabem até que ponto eles podem ir, até aqueles pontos eles têm que voltar e o Tulio, cara, eu acho que é o cara mais completo do cenário. Ele chega assim, dispensa comentários. É, você pode botar ele em qualquer posição no jogo que ele vai jogar bem e ele só está na Jungle porque eu acho que ele é o único cara que consegue fazer o que ele faz na Jungle. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de falar ainda sobre os suportes e ajuda o Minerva, por exemplo, o Edward, usando o Kennen como suporte, né, e por que não aparecer? A gente viu o Lee Sin, não vamos lembrar se foi o Mafa ou se foi o Mata, mas enfim, ele usou o Lee Sin suporte lá na OGN, então, cara, pode aparecer muita coisa diferente dentro aí do que o time da Pain pode trazer. Mas vamos aguardar, né, é o novo mundo de aventuras e o perigo é bem maior aí dos suportes. Com certeza. Exatamente. Já diria o desenho. Bom, e agora falar um pouco da CNB, que foi o segundo colocado na classificatória, o penúltimo time que a gente vai falar, que vem com o Leco no top, dando agora na Jungle, tá a Cash no Mid, mas na JJ, The Carry e a Lock Support. O que esperar desse time que já mencionamos, né, acaba tendo até uma forma que lógico não é interessante de ser muitas vezes vice, pega um chaveamento muito complicado, porque é contra a Milene, se vencer, pode pegar a Pain ou o Isuros depois, que é outro jogo difícil. E como é que vocês acham aí que pode vir essa CNB? Então, vai lá, Diogo. A CNB é um time assim que eu entrei no competitivo há relativamente pouco tempo, se eu considerar esses meninos que estão há muito tempo juntos. Jogaram muito campeonato, é um time extremamente unido, é um time que sabe jogar presenciais, eles têm a bola deles raramente baixa, o Leco é um cara que ele era criticado no time inicialmente, mas que em presencial sempre cresceu e ultimamente está vivendo uma fase muito boa. os champions que o Leco joga estão em voga no meta e ele está jogando bem. Ele está conseguindo despontar com aquela shivana, aquele renecton, jogar bem, fazer a diferença com isso, o mundo. É, uma pena para o Leco que nerfaram o Rengar recentemente. Não precisa nem te falar, ele mesmo comentava comigo aqui no último campeonato presencial que eu joguei, ele estava escutando, não, fui eu que trouxe o Rengar para o competitivo, eu que trouxe o primeiro gatinho. Mas assim, você vai saber melhor que eu, qual patch vamos jogar a IEM? 4.1. Então teremos o Rengar já disponível. Rengar E e Yasuo estarão disponíveis. Todos os champions estão disponíveis que não terá nenhum bugado. Vocês acham que dá para trazer esse Rengar ou não? Pelo uns testes que eu estava fazendo com o Venom na época, o Rengar ele não tem aquele sustain que ele tinha antes, mas ele ainda pode ser picado dependendo da situação. é pic viável porém bem situacional. E ele precisa, você acha que precisa de uma Oriana por exemplo com o Rengar para jogar a bola nele? Como a CNB fez na Arena? Não sei se você lembra. Para falar a verdade depende mais dos pics do outro time para a utilidade do Rengar. Perfeito. Ele tem a capacidade de, ainda eles vão mudar o Rengar daqui a uns 3 ou 4 pets eles vão mudar o Rework. Já é para eles mudarem o Zerf há quanto tempo. É, não, eu falei Zerf. Não, 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 você falou o Rengar, mas eu estou... Ah, tá. Sim. E no caso, o momento que ele é extremamente efetivo no jogo é quando ele usa o ultimate para iniciar ou para fazer alguma outra coisa, se distanciar e fazer um split push. Inclusive eles ganharam da gente na Halkat Cup quando eu estava jogando nem foi da gente eu estava completando para o time da E-Zone eles picaram no Rengar que estava muito forte naquela época. E ainda tinha um bug, né, é bom lembrar. Ainda tinha um bug. E a gente estava esperando, sabe, a gente sabia que ele estava entrando toda hora e o pique, acho que encheu picado o other carry, Caitlyn, o other carry que é difícil de escapar aquele all-in poderoso do Rengar. Ele inicia dando all-in em um target prioritário e é muito difícil lidar com isso. Ele build, aquela build híbrida que ele não fica tão squish mas consegue dar bastante dano. E no último teamfight o Leco deu aquele outsmart que a gente fala que a gente esperava que ele fosse, ele lutou, a gente esperava que ele fosse no nosso AD carry. Na verdade ele foi nas torres do Nexus, conseguiu destruir as duas torres do Nexus e depois ficou fácil, ele conseguiu dar split push e levar praticamente sozinho o jogo. Então é um time que pode aparecer, além do Leco a gente está focando no Leco mas tem plays também excepcionais na CNB, Danagorn, Takeshi, Takeshi é um cara que dispensa comentários, o Mana que apesar de não estar na melhor fase em relação, por exemplo, aos AD carries que ele joga, não tem o Cork tão presente, não tem o Azure tão presente, vem um cara que está há muito tempo com o Allox que é o outro lado. Lembrando a dual lane mais antiga do cenário competitivo brasileiro. Eu sempre achei o Allox um suporte excepcional, ele tem uma visão de jogo muito boa e junto com o Mana, eles estão juntos há tanto tempo, eles se conhecem bem, o time todo é macaco velho do cenário. Eu acho que é uma peça fundamental para o sucesso da CNB ao Takeshi. Se o Takeshi não estiver bem, o time da CNB não está bem. Quero tocar nesse assunto de você, Necro. Na classificatória, na final contra a Seven Wars, não vi um Takeshi para esse a 100% e resultou num 3x2 em Seven Wars. Você acha que foi um dos fatores que pesou na classificatória? Com certeza. A Seven Wars tinha me falado que eles já sabiam desse fato e usaram disso para enfraquecer o Takeshi. Por ele ser o capitão e por ele estar numa posição de midlane, é muito importante que ele vá bem porque ele é o playmaker do time. Muitos vão dizer que é o Donogor, mas quem realmente faz as jogadas acontecerem, as grandes jogadas acontecerem da CNB é o Takeshi. Takeshi capitão. Takeshião ali, sempre com um gank inesperado ou aparecendo dando BD em algum lugar, dando split push com teleporte. É sempre ele que dá o botão de vai. E se ele não está bem, ele não pode fazer essas jogadas todas, entendeu? E ele não consegue exercer a liderança as jogadas que ele faz para levar o time para frente. Talvez ele é a grande engrenagem da equipe? Ah, com certeza. Apesar de que a gente gosta de falar que o jungler, que é a engrenagem da equipe por conta que ele faz a rotação, mas de qualquer forma, então nesse ponto da CNB... No caso eu vejo o Dana como o pilar que o time sustenta, mas as rodinhas embaixo que levam o pilar para frente é o Takeshi. O pilar, o Takeshi. Ah, certo. Algo mais a falar da CNB? Antes de perguntar do confronto? Boa sorte para eles que o time da Milena é muito forte. Então, e aí o Neko já tinha falado 2-0 Milena e você acha que é 2-1 CNB, mas mais por torcedor, né? Eu sou muito assim, eu apoio muito eles desde que... Quando eu comecei no competitivo, eles me apoiaram bastante. Sempre que eu jogava, eu precisava te perguntar alguma coisa, que eu também ia em posição de capitão, conversava com o Takeshi, conversava com o Dana Gorn, o Mano e o Alox também. Bacana os espectadores saberem que existe essa relação entre as equipes de amizade, de companheirismo. É, eu me dou muito bem com o Neko e com o Alox, assim, mas eu tô torcendo pra eles, inclusive. Mas, assim, ó, tudo... O jogo contra a Millennium pra eles vai ser questão se eles conseguem dar a volta nessa... Nessa decaída que eles deram aí nos últimos tempos e voltar à forma antiga. Vai... Desculpa, vai... Depender disso. Se eles conseguirem, eles passam. Senão, eu acho que a Millennium leva a melhor, mas eu tô com certeza torcendo pra eles. Você acha que uma CNB vencendo a Millennium se torna a favorita pro campeonato? Criando essa hipótese? Acho muito difícil tirar isso aí da Pain. Eles estão muito bem, muito bem. Você acha, então, que se a CNB passa da Millennium e aí teríamos semifinal Pain-CNB, ali já é a grande final? Digamos assim. Hum... Não porque a gente tem a Seven Lords ainda na outra bracket, né? Ah, tô esperando. Eu tava esperando ele puxar um pouco de sardinha pro time dele, né? Mas... A Lion também, é um time que tá muito forte. Tá certo. Aí que tá. Esse torneio tem um bom que você não... não tem grandes favoritos. Sim. Todos os jogos vão ser muito bons. Você falou uma coisa muito bacana, Nekro. É o melhor campeonato, talvez, que já aconteceu no Brasil. É, com certeza. É o mais disputado, sem dúvida. Todos os times estão numa fase boa. Alguns estão decaindo, outros estão subindo, mas todos estão bem. Só talvez a Furious que não. Eu acho que é o... é o Dark Horse. Eu vou ficar surpreso se eles ganharem. Mas se eles ganharem, vai provar ainda mais que o... Que você tava certo. Que o torneio tá excelente. Eu acho que não vai... Não vai ter jogo ruim nesse torneio. E eles têm uma rivalidade, inclusive, com a Isouros. Sim. Eu lembro que no... Um dos últimos treinos que a gente teve com a Isouros, o Danamox me perguntou, ele abriu o PVT e perguntou, vocês já ganharam o da Furious quantas vezes? Aí eu falei, eu não vou falar aqui, mas aí eu respondi ele, não, tudo bem. Então eles ficam assim, checando um ao outro, totalmente posteriando os dois times argentinos que estão aqui no Brasil. Tá certo. E a Lion, né, a gente fala, é mexicano, né? É latino-americano, mas é mexicano. Bem mais lá da parte de baixo. Só uma... Um negócio bacana, a gente bateu, acabou de bater o recorde histórico do TudoReno. 10 mil espectadores estão acompanhando a gente. Então obrigado, pessoal. Todo mundo aí. Obrigado, né, Criol Diogo também por ajudarem nesse recorde. Graças a eles também, com certeza. O assunto aí bem bacana também. E aí em São Paulo, então enfim, 10k. Até mandei um 10k ali no chat. Obrigado a todo mundo aí. É o nosso recorde do programa. Mas ainda tem mais um time pra falar, que é justamente o Seven Wars, que vem com os antes, os antes, né, na verdade, no top. O Crowe na jungle, o Brucer como mid laner, perdão. O Essa, a The Carry e o Kimi, suporte. Quero mais falar aqui, começando pelo Kimi, né, Neko? Qual é a questão dele? Você pode até explicar melhor a parte do, entre aspas, medo de jogar. Como é que é essa história? Ah, o Kimi falar desse time que eu conheço há tão pouco tempo, eu já considero pacas. Pacas, né, de prazo de Orkut ainda. O Kimi, ele era o suporte original do Seven Wars, mas ele, pra participar da Qualifier, ele não tava se sentindo à vontade por causa do computador deles. Eu acho que ele viu, assim, não, esses gurus têm grandes chances de ganhar, eu não quero estragar isso. Ele é um cara que, ele é nem um pouco egoísta, sabe? Ele, ele quer que o time dele vá bem, mesmo que pra isso ele tenha que sair. Mesmo que ele não tenha que jogar. Ele tava como coach do time, só que por problemas de passagem com o Baiano e pelo Redbert não poder vir pela idade, no final, como ele já tava aí, acabou indo ele como o suporte, ele que já joga com o Esa já faz algum tempo, então, ele, no final, acaba sendo bom. O que eu quero, tentando trabalhar, justamente, essa situação de nervosismo aí, que eu acho que ele, talvez, seja o mais propenso a isso, mas os gurus estão bem tranquilos. Perfeito. E você, Diogo, que aí vem de fora, essa equipe da 7 Horas, essa revelação. Só lembrando que você falou, mas o pessoal, talvez não saiba, que o Baiano é o Oni Fake. É, o Oni Fake. A gente chama, quem conhece, como fala, mas é o Oni Fake que também joga com eles. Então, a 7W é até engraçado falar desse time, porque, tinha falado da relação com os players, o Brucer é de BH também, já conhecia o Brucer. Só lembra você, de BH? Eu sou de BH, então, a mesma coisa, falei de novo. E, são, no caso do Brucer, e dos Antings, eu já conheço faz muito tempo, o Crow eu conheço há menos tempo, o Ezra é do Dottal, o pessoal do meu time, o Fary, o Wolf, conhecem ele. Então, são players que sempre tiveram aí, que se juntaram e conseguiram essa unidade. Eles têm algumas características de jogo muito ímpares. Algumas rotações deles são, assim, surpreendentes. Às vezes você, são duas coisas que eu me lembro jogando contra eles, que a gente jogou contra eles umas 5 vezes no ano passado, em campeonatos, em Go4Loss, a vida, qualifaz, e, a rotação, do nada, eles sumiam, no mapa. E, para considerar um time que é uma rotação, assim, diferente, é um time que está há pouco tempo junto e conseguia fazer isso. Sumia do mapa, aparecia no top, levava uma torre. Aí você ficava, de onde veio isso? Você não conseguia se estruturar para poder fazer essa defesa. Responder, né? E, às vezes, também, eles jogavam muito com Fiddlesticks, no caso do Kimmy, é um característico do jogador. Exatamente por isso, eles tinham maneiras de sumir do mapa, rotações boas, e, do nada, eles sumiam, você achava que eles iam fazer essa rotação de 5 pessoas, na verdade, era uma trap do Fiddlesticks. Eles apareciam, conseguiam um bom teamfight, destaque para o Eza, que é o maior, vou dizer assim, no começo do ano, a maior revelação do cenário competitivo brasileiro. Sem dúvida. É o jogador que está, assim, mostrando uma mecânica impecável, com champions que não são tão picados. Isso que eu ia falar, até eu entender como é que a gente consegue achar uma Tristana dentro desse meta que você tem Jinx, Lucian, Caitlyn, Zivir, mais viáveis, digamos assim. Vou repetir, a mecânica dele é impecável. Colhões, eu acho que é muito colhão. Coragem, né? Ele bate no peito e fala vou carregar e geralmente carrega quando ele está de Tristana. Eu ainda estou para ver ele perdendo uma lane e o mais impressionante dele eu já vi ele jogando, mas agora nos bastidores é o conhecimento de jogo que ele tem. Ele consegue, ele tem uma visão, eu vou dizer, de jogador de Starcraft, de Warcraft, que é estar com o olho aqui e saber tudo que está acontecendo no mapa. Geralmente ele fala assim, ah, LeBlanc saiu do Mid, ele está lá na botlane, assim, que nem o Mid tinha se tocado. Ele tem uma visão de jogo, assim, excelente. Então, talvez, então é a grande figura a gente assistir na Seven Wars, é o ESA? Com certeza. Um jogo que, jogos que o ESA fica afidado, que são quase que regra que ele geralmente fica afidado, ele consegue dar menos muito bem naquele, naquele, todo aquele gold que ele tem. Dificilmente ele é pego fora de posição, muito difícil. Ele sempre tem, o reflexo dele é muito apurado. Você consegue ver isso nos jogos. Ele, por mais que ele fique pego fora de posição, quando ele é pego, o flash dele é muito bem colocado, ele mesmo brinca aqui, é só ele pular fora com a Tristana. Ele brinca, se ele tiver o reflexo que ele tem, ele consegue sair, mas não desmerecendo o resto do time. A gente tem também outra revelação, que é o Kroh na Jungle, que é um cara que, eu, por exemplo, por ser jungler, a gente meio que fica de olho no nosso role, a gente sempre sabe quem estava aparecendo ali, e ele passou fora do radar. Ele, quando apareceu, já estava jogando muito bem. Então, até peguei na solo aqui, eu falei, o que é isso? Quem é essa pessoa que está jogando? Aí, depois, conheci ele ontem, um cara super legal também. E o Brusser, que é um outro cara que eu conheço há muito tempo, que é muito forte nos champions atuais do Meta. Ele está, assim, no momento dele. Ele está super à vontade de pegar Kassard, pegar Leblanc, pegar Gragas, pegar Ziggs. Ele, ele, eu perguntei, ah, você pode jogar de Kassik? Ele falou, de boa, eu adoro jogar de Kassik. Não tinha visto ele ainda jogando, mas ele está confortável com todos os champions. A confiança que ele passa é... Eu acho que a autoestima da Seven Horse está muito grande. É assim, não que eles tenham que se contentar só de ter chegado na IEM, mas o fato de ter se classificado para a IEM, ele já falou assim, cara, a gente já cumpriu. Primeiro. Sim. E já cumpriu uma missão muito grande. Imagina a autoestima desses meninos e falar assim, cara, a gente é um time que apareceu do nada, entre aspas, nada. Quem acompanha o cenário sabe que eles iam vencendo várias edições da Go4Lol. Era um time que estava bem junto. Até o Chepe, que narrou a classificadora, falou, ele falou uma semana antes, falou, tô louco. Eu perdi. E o Chepe, qual é o time que é bacana eu dar uma assistida, ver assim, que pode se revelar, né? Ele falou, olha Seven Wars, os caras estão jogando demais. Eu falei também. Você também falou, sim. É, o Diogo também falou, é verdade. E não vamos deixar injustiçados os Antins, é um cara que, ele não tá tão bem colocado nesse meta, porque ele prefere jogar com top scaries. Tipo, Vladimir, Kennen. Vladimir, Kennen, Yasu. Ele é um cara que se dá melhor com esses Champions Carries, mas ele tem um domínio de champion dele, assim, um controle de boneca, digamos assim, que é muito forte. Eu raramente vejo ele cometendo algum erro e, com certeza, ele é, jogador de top sempre se dá mal, sempre acaba menos destacado, mas tem um highlight dele muito bonito de Yasu, um contra quatro quadra kill. Sim, que foi inclusive numa gol for long. Sim. Eu acho, acho ele também um, ah não, na classificatória aberta. Sempre dá, o negócio da Seven Wars é, sempre que alguém tiver mal, o outro cara tá bem e dá pra confiar neles, sabe? Eles têm essa característica aí de ter vários jogadores bons e eles confiarem um nos outros. Um alavanca o outro. Exatamente. Por exemplo, os antes estão jogando mal no top, mas o S tá... Enquanto a CNB, 5 a 0 no ponto. Enquanto a CNB depende do Takeshi, a Seven Wars é exatamente o contrário, eles não dependem de ninguém. Sempre vai ter um que vai carregar aquele jogo. E a gente sabe que isso que é um time, né? Às vezes o pessoal, por exemplo, na SKT, fala muito do Faker. Cara, quantos jogos da Eugênico eu achei que o Faker não jogou bem? E todo mundo fala, Faker, Faker, Faker. Não, mas pô, esse jogo não foi o Faker. Primeiro jogo da final, pro Mandu. O suporte carregou o jogo, tipo, pro Mandu jogou horrores. A ideia de time é exatamente essa. Pode ser que você não esteja no seu dia, mas aqueles jogadores confiarem, você tem que confiar, não só você tem que tentar fazer o seu melhor, mas confiar que aqueles seus companheiros de equipe, eles não vão, é uma atitude errada de muita gente que tá começando a jogar, começando a montar um time. É, viu, por exemplo, o Midlaner tá fidando, um cara que você até conhece, amigo seu, tá fidando, então eu não vou fazer mais a minha parte, ele vai perder, ele vai afundar o jogo. Não existe isso no time competitivo. Existe você fazer a sua parte da melhor maneira possível e confiar nos seus colegas, que eles também vão fazer. E levantar a moral dele, né? Sim, com certeza. Não, cara, fica tranquilo, você não fez, esse jogo não foi bom, especificamente, você pode jogar o próximo e carregar, por exemplo. Exatamente. Aí, vamos dizer, você joga mal e fala, pô, obrigado por ter me dado aquele ânimo, porque agora eu tô carregando você, tipo, e um carrega o outro. E ainda falando dos antins, eu conversei com ele, eu já que jogava com ele há muito tempo, é um cara antigo do servidor, conversei com ele ontem e hoje, e que é um cara super tranquilo, isso é muito importante pro time, você ter um cara... Quando eu conversei com ele, ele começou a falar, eu comecei a ver o conhecimento do jogo dele, eu falei, cara, esse cara, o cara aqui no jogo não se altera, ele não fica hiper nervoso, não fica... É um troço comum dos top laners, do mundo, eu acho, até. Sim. Eles são aquele cara que gosta de ficar sozinho, no cantinho dele, ali, sem incomodar ninguém. Mas quando vê, será que é a Chivana que... Literalmente do nada, que a Chivana pode, né, tipo, ultar e já sair de algum lugar. Pula em cinco e faz o trabalho dela do jeito, que ela tem que ser feita. Algo mais falar da Seven Wars? Eu acho que é o... Pra eles é o campeonato mais... Não só pra ser o primeiro, é o campeonato mais importante da carreira deles. Imagina uma Seven Wars sendo campeã do primeiro evento presidencial e internacional. Eles precisam disso. Deus te ouça. É, eu torço, né, cara? Eu quero que o Brasil ganhe. Se eles conseguem isso, eles entram nesse ano de 2014, que já é considerado por muitos, ainda mais pra ter esse primeiro campeonato, o ano do eSport no Brasil. Será. Já, já digo isso. Já é considerado e será. Eles já entram como, assim, a principal revelação, quebrando tudo, passando pelo primeiro campeonato presidencial. Vamos ver se eles puxam uma Cloud9 aí no IEM. É, eles podem ser a Cloud9 do Brasil. Alguns já falam, alguns já falam. É, já tem gente falando, né, a Cloud9 do Brasil. Vamos ver, né? Esse é o campeonato, como se fosse o primeiro trial. Eu acho que esse... Quando tem times que tem algo a provar, eu acho que tem times que tem algo a mostrar. E com certeza a Seven Wars é o time que mais tem a ganhar mostrando o jogo deles. Com certeza. A ganhar, outros já mostraram, né? Já, tipo, Mapey, uma CNB, já mostraram o que são. Agora eles têm que disputar pra ganhar. A Seven Wars é aquele time que tá buscando mostrar o que é, né? A Seven Wars é o futuro do cenário do Brasil. Em que sentido, né? Eles que vão... Eles são um time novo, eles são um time que tem mais a crescer, eles são um time que mais tem a ganhar. Porque eles são pequenos ainda. Não tem tanta tradição quanto esses times. E eles vão crescer relativamente mais do que esses times que já tem destaque. E justamente por eles estarem recebendo essa experiência agora, eles vão colher mais frutos no futuro. Digamos que começaram antes, vão terminar antes. E eles que estão começando depois, vão terminar depois. Por isso que são o futuro aí. Exatamente isso que o Necro falou. Eles são... Se você considerar... Pense em CNB, eles estão no cenário há tanto tempo que eles já absorveram tanta coisa. Passaram por tanta experiência. Então, eles já se adaptam ao meta, mas já estão, vou dizer, surrados. Já foram... Já passaram por tudo aquilo. Tá calejado já. Já conhece tudo. E esses meninos terem chegado onde chegaram, passando por quem passaram, mostra a qualidade bruta. O play style é uma mistura de play style com vontade. E depois de passar por tudo isso, absorver conhecimento, mais teoria de jogo, mais vivenciar, mais situações, eles vão, com certeza, ganhar muito. Não só com esse campeonato. São diamante não lapidado ainda. Isso, exatamente. Diamante que, no caso, acaba entrando em diamante. São challenger não lapidado. Pode ser. Vai, vai. Também dá pra aceitar. Só que é curioso, né? O confronto dos sonhos do Brasil, sem dúvidas, e é possível, seria Civil Wars e Pain na grande final. E digo mais, por que esse confronto? Lógico, por toda a história que se criou. Por causa do Necro. Exato. Teve a história por trás, mas, principalmente, não existiu esse jogo até hoje. A Seven Wars grande aqui é de grande CNB, mas não jogou contra a Pain. Então, imagina uma final de IEM no Brasil que teve times internacionais, Pain e Seven Wars. Meu Deus. Aí o grande vencedor sou eu. Aí o grande vencedor é o Necro. E, com certeza, é o time que entrou pra... Também quero... Não vou tirar a sardinha do meu, se a gente tirou a sardinha do seu. Também a RG quer aparecer aí no cenário, mas quem apareceu no começo do ano, com certeza, foi a SETW. Aqueceu o cenário. Depois eu te dou o meu cartão, a gente conversa um pouquinho. Negociar, né? Tem que fechar negócio. Claro. Agenciado aí. Com certeza. Tá certo. Gente, então vamos fazer aqui o nosso encerramento. Desde já agradeço ao Dioco e ao Necro. Também o recorde. A gente talvez até, enfim, quase chegou aí a 11 mil espectadores simultâneos. É o recorde de TudoReno. Graças a vocês dois também, com certeza. E graças também a todo mundo que acompanhou o assunto. Então, deixar essa despedida. Pode começar o Necro. Eu vou até fechar o chat aqui e mandar o Facebook dele pra vocês. Pra quem quer dar like, acompanhar a página do Necro. E, lógico, também, do DiocoVic que tá pronto aqui. Então, Necro, você despeça aí. Ao Dioco, também, grande analista aí. Desde o CBLOL, a gente lado a lado aí comentando de estratégia, de pick. Assistindo o jogo. Com certeza a vocês, que são demais, mesmo vocês estão me chamando de cabeça de rolão aí. O recalco de vocês bate na minha testa brilhante e volta. Eu queria mandar um beijo do Careca aí pra todo mundo que tá acompanhando. e agora a palavra ao Dioco. Agradecer a todo mundo que sempre acompanha aqui o Todo Rando. Mas, assim, foi uma coincidência de vários momentos. Mil coincidências. Não, o convite pro Necro vir pro Todo Rando foi ontem, porque a gente foi na coletiva da RMI. E eu tava lá. E você tava lá. Exato. Aí o Necro tá, porque é o mesmo hotel que tá a Seven Wars. E aí já veio o convite. E aí teve até a foto que a gente tava enchendo lá no bar. Eu, você e o Gauleis e mais uma galera. Realmente, foi um negócio do destino, assim, né? Pra acontecer. Sim, sim, sim. Mas, ainda nos agradecimentos. Agradecer a todo mundo que apoia a RG, que me apoia. Agradecer também. Autobol, que desde o começo deu a ideia dos convidados fixos. Eu adoro fazer o Todo Rando. É uma coisa que, sabe, eu me sinto muito bem fazendo. Agradecer ao Necro também, que é um cara que desde o meu primeiro presidencial, que eu tava lá encolhidinho, eu sabia que ia ser complicado. Ele tava tranquilo, com o menino gritando, ele conversou comigo. Assim, já me passou algumas coisas ali. É um cara que sempre que a gente precisa em screens também, brinca quando encontra no chat. Agradecer principalmente a todo mundo do meu time. Fari Wolf, o Erion, que é sexto player, o Micão, o Dan, o MDS, que é nosso manager, o Marcelo, que tá aí embaixo, o MHA, que sempre apoia. Ao Eric da Tesouro também, que conseguiu o patrocínio. E a minha namorada ali, que sempre tá apoiando, tá aí embaixo. Só falta pedir em casamento agora. Calma, calma. Calma, uma coisa de cada vez. Tem que ganhar uma IAM primeiro, mas é uma situação complicada. Pô, ele pediu uma coisa quase... Nossa, você não vai casar, hein? Não. Vai sim. Já torço por você. Bom, seguinte, Boa, tua boca. Boa, boa, boa. É, chora aí agora. Bom, Eric, então é isso aí, a gente vai ser Rendo Tudo Rendo. Obrigado novamente ao NEC e ao Diogo por ter aceitado prontamente o convite pra fazer isso Tudo Rendo presencial diretamente aqui da Arena X5. Lembrando, hoje não tem BGL Battle devido à estabilidade do servidor atualmente. Então, a gente agradece a todo mundo. Uma ótima noite a todos vocês e nos vemos com certeza. Quem for na IAM estará nós três lá. Eu chego na terça um pouco mais tarde, na quarta-feira estaria o dia inteiro e aí você vai poder conversar também com a gente, com os jogadores que estarão lá, com os convidados internacionais, enfim, com todo mundo. E lembrando, Tudo Rendo volta segunda-feira a partir das 19 horas horário de Brasília, lógico, aqui no canal da X5 TV2. Então é isso aí. Boa noite, boa semana e nos vemos muito em breve. Um abraço.